A minha palavra, eu quero salvar a alma Quando se foram, se ao menos conhecer a palavra de Deus Na missão entrega, ninguém sabe que tu é crente Você é crente? Que igreja você é? Qual que você é? Eu não tenho igreja Você tem sim, a igreja é Cristo Você tem que olhar o nome dele Não pode ter mais vergonha não, o tempo está acabando Você não acima do tempo Judas Judas teve o melhor mestre Judas teve o melhor professor Judas Teve o melhor apóstolo Judas teve tudo, ele teve o Messias Ele teve Deus ao seu lado Mas Judas fracassou Nem sempre a culpa é do líder Se você ficar esperando o líder E você não se transformar Na nova criatura Você era sempre a mesma pessoa Você não vai optar Judas Precisou de 30 moedas Para entregar a Cristo Quantas moedas você precisou para entregar aquela pessoa? José foi entregue por 20 peças de prada Mas às vezes você foi entregue por alguém que queria ver o seu tubo Que queria ver a sua ruína e queria te pôr no fundo do poço Mas Jesus Mas Jesus Quando ele apanhava Quando ele sofria Quando ele estava Carregando a cruz Ele estava sendo sangrado Ele estava sendo açoitado Cospito, humilhado Mas ele disse Pai Perdoa Porque eles não sabem O que estão fazendo Aleluia Jesus Abagasta Amém Porque a mensagem da cruz Eles queriam Que Jesus descesse Mas Jesus queria Que eles subissem Hoje estarás comigo No paraíso Aleluia A mensagem da cruz Ela quebra o nosso abuso Glória a Deus Aleluia A mensagem da cruz Minha irmã Você tem que ser benção Na vida das pessoas Mesmo quando você não é competida Porque ela quebra o nosso orgulho